Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão, meus amores? Eu sou a Priscila do canal Priscila Lich, que eu tô trazendo pra vocês a previsão para os signos para o mês de setembro. Então, se você gosta de astrologia, horóscopo e dá aquela bisolhada no signo dos amigos e do crush, esse vídeo é pra você. E meus amores, que gostou, meu Deus, mais um mês aí se iniciando, graças a papai do céu. Então, meus amores, antes de iniciar as nossas tiragens pra esse mês de setembro, eu gostaria de fazer aquele convite carinhoso pra vocês, pra vocês me seguirem nas minhas redes sociais, se inscrever no canal, acionar o sininho pra não perder nenhuma indicação de live ou vídeo que é postado ou iniciado. E meus amores, já considera deixar aqui o seu like pra auxiliar no crescimento e na distribuição deste vídeo. E se você, meus amores, de repente quer passar por uma consulta comigo, acessa o www.priscilaholistica.com Lá tem um linkzinho que tá no WhatsApp, que cai diretamente no meu WhatsApp e aí eu te passo toda a minha tabela de preços e como é que é feito o nosso atendimento, tá bom? Então, meus amores, sem mais delongas, tá? O pessoal vai me ver com a mesma roupa, tá? Porque eu tô gravando o vídeo dos signos e do mês com a mesma roupa, tá bom, meus amores? Uma atrás do outro. Então, bora ver qual que vai ser a energia para esse mês de setembro. Opa! Qual a energia para esse mês de setembro? E meus amores, saiu pra gente a energia do compartilhar. Então, o mês de setembro, pra gente compartilhar os nossos momentos, as nossas conquistas, o nosso conhecimento com as pessoas. Aquela coisa, né, meus amores? Quando a gente compartilha as coisas, a gente sempre tá trabalhando a parte da abundância, né? Por quê? Porque a parte da abundância, ela fala disso, da gente compartilhar, da gente acreditar. Então, meus amores, compartilhe momentos, compartilhe suas questões, compartilhe ideias. Não esteja fechado pra receber também, porque quando a gente fala em compartilhar também, a gente tá falando em receber, né? Então, não esteja fechado nessas coisas, né? Nessa energia. Por quê? Porque quando a gente é um pontinho de luz na vida de alguém e, de repente, essa troca, né, de você dar e receber, ela auxilia muito na vida um do outro. Então, trabalha nessa energia muito positiva. Tá bom, meus amores? E bora agora pra gente ver quais as previsões para os signos de Ares, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Lembrando, meus amores, pra vocês assistirem o seu Ascendente, sua Lua e a sua Vênus, pra que vocês tenham uma semaninha energética... Uma semana não. Um mês de setembro bem fechadinho energeticamente, tá bom? Então, vamos lá iniciando aqui com o signo de Ares. Ares, Arianos, Carta da Bússola. Mês aí de setembro, pra vocês prestarem atenção em áreas da vida de vocês que vocês não estão dando a atenção. A bússola, ela nos orienta, né? E tem partes na vida de vocês que ela pode estar botando o pino e vocês não estarem se atinando, vocês não estarem dando a devida importância pra aquele momento. Então, meus amores, é o momento de vocês focarem, tá? Em outras questões da vida de vocês. A vida não é só relacionamento e trabalhar, tá? Tem a parte espiritual, tem a parte familiar, tem a parte das amizades, tem você, que é muito importante, tá? Então, é o momento de vocês verem pra qual lado a sua bússola tá apitando e vocês focarem nesse lado, tá bom? Mês de setembro é abençoado pra vocês, Ares. Bora pro signo de touro. Touro, carta da árvore, mês de setembro de colheita, né? Vejo aí vocês colhendo, vocês recebendo algumas coisas que vocês já estavam aí muito na cabeça, na cabecinha de vocês, se vocês seriam merecedores. Uma coisa que eu sempre falo, né, meus amores, da carta da árvore, é que tem a parte da colheita e tem a parte do plantio, né? Então, eu vejo que é um mês onde vocês vão estar colhendo, mas vocês também têm que ter paciência pelo que vocês estão plantando, né? Do que vocês, certamente, de repente, querem receber, tá? Meus amores, não vale a pena querer sair correndo pra receber as coisas de maneira torta. Tem que ter paciência, tá? É aquela coisa, meus amores, o apressado ele come cru, então tenham paciência, tá? É um mês também pra vocês, né, se conectarem com vocês um pouco, né, touro? Aparentemente parece que vocês estão se perdendo. Então, o momento de vocês, buscarem as raízes de vocês, sabe? A sua essência, o que vocês são, tá? Bora pro signo de gêmeos. Geminianos, carta do buquê, né? Mês de setembro aí, com muitos amores, com muitas conquistas, com presente chegando pra vocês. Com vocês, meus amores, estando na vida das pessoas e alegrando, né? Quando a gente ganha uma rosa de alguém, a gente fica tão feliz, né? Então, as flores na sua vida, no seu mês de setembro, é como se vocês recebessem essas flores, né? Mas também como se vocês fossem flores na vida das outras pessoas. Então, sejam agradáveis, sejam responsivos, sejam pessoas acolhedoras, amáveis, né, neste mês de setembro. Deem pras pessoas, né, neste mês de setembro, e recebam o melhor de você e aceitem o melhor das pessoas também, tá bom? É um mês aí de muito encantamento. Pra quem tá solteiro, pode ser que apareça alguém aí, importante na vidinha de vocês, tá bom, gêmeos? Bora pro signo de câncer. Dancerianos, saiu o nosso elemento, né? A lua. Mês aí de instabilidade emocional, é... Vamos estar variando um pouco, né? Oscilantes, né? Um dia tá triste, outro dia tá feliz, daqui a pouco tá feliz. Às vezes tá com todas as fases da lua num dia só, né? Num dia só tá feliz, tá triste, tá chorando. Mas, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. A gente é assim, a gente encara a vida desse jeito, meus amores. Não dá pra ser feliz sempre, não dá pra ser triste todos os dias também. A gente tem que compreender essas questões na nossa vida. Então, calma, escuta, se respeita, tenha paciência pra fazer as colheitas também, câncer, né? Tudo tem a sua fase, tudo tem o seu momento. E a gente tem que ter consciência disso. Outra coisa que a carta da lua, ela fala pra gente, né, câncer? É pra prestar atenção no oculto, tá? Às vezes a gente, a gente tá tão focado no apenas no que a gente quer enxergar, que a gente esquece de ver o todo, né? Então, preste muita atenção. E, lógico, né, meus amores, essa carta da lua, ela não tem só a parte negativa. Ela tem a parte positiva, né? Que é essa parte também do alerta, eu vejo muito positivo. Mas ela tem a parte das honrarias, né? Das nossas conquistas, né? Da gente prestando bastante atenção na nossa intuição e seguindo o caminho pro que a gente acha que é certo, pro que a gente acha que vai dar certo e vai ser concretizado. Então, mês de ouvir bastante a intuição de vocês. Tá bom, câncer? Bora para o signo de leão. Leoninos, carta da chave. Mês de setembro de movimentações, de novas conquistas, de coisas aparecendo na vida de vocês. Meus amores, para o novo acontecer na vida de vocês, vocês têm que virar a chave. Tá? Não dá, de repente, para a gente ficar seguindo, né, a vida sempre batendo naquela porta, né? Às vezes a gente precisa dar uma olhada na janela e ver se a chave não é dela. Às vezes a gente tem que pegar e mudar a nossa vida, a gente tem que mudar as coisas, a gente tem que se abrir. Quanto mais fechados vocês ficarem, leão, mais difícil vai ser de vocês conquistarem as coisas que vocês querem. Então, trabalha nesse mês de setembro, leão, com a parte, tipo, de você abrir novas portas na sua vida, de você buscar novas oportunidades, de você ver o novo. A carta da chave, ela fala de ação. E a chave na sua vida está nas suas mãos. Você não pode dar a chave para alguém e falar assim, ah, vai lá, vira para mim, toma as decisões. Isso não é justo, não é justo com você e com quem você está falando para virar a chave. Porque se aquela pessoa vira a chave de maneira errada, ela está te prejudicando. E aí você vai jogar a culpa nela. Sendo que a culpa é sua, porque você entregou sua vida na mão dela. Tá? Bora para o signo de virgem. Virginianos, carta da cegonha. Setembro de novas possibilidades, de vida, de vitacidade, de vocês gerando novas possibilidades na vida de vocês, de vocês serem felizes. É um mês aí, virgem, de fertilidade? É, é um mês de fertilidade. Mas eu também vejo um mês aí com novas conquistas, mudanças na vida de vocês, tá? Vejo uma grande energia positiva de mudança de emprego e mudança de casa, tá? Para vocês, virgem. Então, de repente, quem está aí com essa ideia de fazer alguma dessas duas modificações, é um mês para estudar e executar, tá? Porque tem uma energia muito positiva de dar as coisas certo, tá? No mais, a unha lá vai trazendo novidades na vida de vocês, surpresas, né? Então, não se feche. Aceite as coisas que vêm no novo. Eu sei que às vezes o novo, ele assusta, porque a gente não sabe o que vem nele. Mas dá um voto de confiança, tá bom? Bora para o signo de Libra. Librianos, carta do chicote. Se eu não me engano, essa carta que saiu para vocês também nos signos da semana, tá? E é assim, né, Libra? Tem que tomar cuidado com a maneira com que vocês vão se lidar nesse mês de setembro, tá? Com focos excessivos, sabe? Tipo, preciso fazer tal coisa. E se martiriza, e se machuca, e... Gente, calma. Tem momentos que a gente precisa deixar as coisas mais leves. O poder mal empreendido, ele é uma catástrofe. Seja para as pessoas que estão na sua volta, como para vocês, Libra. Entende? Então, é aquele momento de vocês pararem e prestarem muita atenção nisso. Tem coisa, Libra, que vocês querem fazer. Mas a questão é que, às vezes, quando vocês querem fazer essas coisas, né, da vida de vocês, vocês sobrecarregam muito. Ou, de repente, vocês colocam uma exigência para as pessoas muito grande. Então, calma. Seja leve. O chicote, ele não precisa ser estralado para machucar. Ele pode ser estralado para colocar um limite. Eu quero que você faça assim, por favor. É assim que tem que ser feito. Não. Manda assim. É agora. Não. Não é assim. Então, saiba nesse mês de setembro, Libra, segurar esse poder. Saiba aprender a controlar esse poder todo que vocês estão nas mãos de vocês. Tá bom? Bora prosseguindo de escorpião. Escorpião nos carta das nuvens, né? Mês de setembro aí com vocês. Não tendo muitas certezas das coisas que vocês querem na vida de vocês. Complicado, hein? Complicado. É aquele mês onde vocês, tipo, provavelmente não vão conseguir fazer muitas decisões. Não vão conseguir tomar muitas... Vocês vão ter as ideias muito claras na mente de vocês. E com isso vocês podem, às vezes, tipo, demorar para fazer algumas execuções. Gente, calma. Tenham paciência. É normal a gente passar por momentos assim de instabilidade. Onde a gente precisa de um tempinho mais para pensar. Principalmente em questões da nossa vida. Não tem que ser assim, papo, um bate e volta. Não. É a sua vida. Ela é preciosa. Você precisa prestar atenção. Então, calma. Tá? É aquela coisa, meus amores. É só um mês. Depois as coisas vão se abrindo e você vai tendo essa qualidade. Pri, eu preciso fazer coisas no meu mês. Sim. Não dá para ficar... Beleza, eu vou ficar paradinho esperando essa energia passar. Não. Tem que pegar e trabalhar. Então, escuta a sua intuição. Veja o que vocês querem fazer. Veja a maneira com que vocês querem... Que vocês querem submeter essas coisas. Para que vocês consigam ir trabalhar de maneira positiva. Tá bom? Bora para o signo de Sagitário. Sagitariano, descarta do cavaleiro. Setembro de novos inícios na sua vida, Sagitário. De recomeços. De vocês aí tirar algumas ideias do papel. De vocês tomarem decisões. De vocês iniciarem coisas. É o mês que vocês começam aí, de repente, uma nova vida. Com novos projetos. Com novas dedicações. Colocando a vida de vocês em primeiro lugar. Entende, Sagitário? Então, é aquele mês de vocês receberem coisas. Também a carta do cavaleiro, ela fala de mensagem. De a gente recebendo notícias. De a gente recebendo coisas. Então, é o mês onde vocês vão ter muitas movimentações de energia. E precisa aprender a lidar com elas. Porque senão, você acaba perdendo a mão. E tomando decisões precipitadas. E acaba, de certa maneira, se machucando. Tá? Então, fica esperto. Tá bom, Sagitário? Bora pro signo de Capricórnio. Capricornianos. Carta dos Lírios, né? Mês de setembro aí, pra vocês se conectarem mais com o divino. Mais com vocês. Mais com as suas crenças. Tá meio que perdido, né, Capricórnio? Precisa voltar a acreditar. Acreditar que as coisas vão acontecendo da maneira com que tem que acontecer. Que vocês podem estar passando por momentos difíceis, mas tem a melhora. Então, não joguem as coisas pra fora nesse mês de setembro. Acredita. É apenas um mês. Conturbado que pode ser. Mas se vocês se apegarem nas suas crenças, ele tende a ser mais leve. Por quê? Porque você tá acreditando. E outra coisa, meus amores. Vocês precisam confiar mais em vocês. No taco de vocês. Isso é muito complicado, tipo, do Capricorniano não ter. Porque, né, sabe do seu potencial. Mas, às vezes, eu sei quem te fraqueja. Então, fiquem espertos. Tá? Bora pra Aquário. Aquarianos, carta da criança. Setembro de novidades, de aprendizado. De vocês terem que controlar e também a maneira com que vocês agem. Sabe? Tipo, às vezes, querer bater muito o pé. Pra vocês conseguirem as coisas na melhor forma de vocês conseguirem. Tá? Então, é aquela coisa. Compreenda. Compreenda que não é só a sua postura que é a certa. Que não é só apenas vocês que são certos. Tem outras pessoas. Então, cuidado. Né? Porque a gente tá bem, a gente é aberto a aprender. Lembrando, né? Da nossa energia do mês. Que é a carta do compartilhar. Entende? Então, neste mês de setembro, Aquário, é o mês de vocês deixarem o mês mais leve. De vocês trabalharem com mais doçura. De vocês se divertirem mais. De vocês ouvirem mais. Não fazerem tantas birras. Sabe? Tipo, ficar pirrando. Porque vocês querem uma coisa. Tipo, no tempo de vocês. Tem que ter consciência. Tá? No mais, é o mês aí. De novidades. E também tem uma pequena fertilidade, né? Nesse mês aí. Pra derreper as aquarianas que queiram aumentar a família. Tá? Tem uma energia. Não é que nem a de Ares, Toro, Gêmeos, Cancelão, de Virgem, que é a Cegonha. Mas tem uma energia de começo de nascimento. Tá bom? Bora finalizando com o signo de Peixes. Piscinianos, Carta da Dama. Mês aí pra vocês tomarem cuidado com o sentimental de vocês. Vocês vão estar muito sentimentais esse mês de setembro, Peixes. É aquele mês onde vocês tudo vão levar pro coração. Sabe? Tudo, 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 tudo. Ah, é falando de tal, não me ligou. É porque ele detesta, me detesta. Já não gosta mais de mim. Não quer mais saber de mim. Não sei o que, não sei o que lá. Não, gente. Às vezes. Essa pessoa tá fazendo as coisas dela. Então, eu vejo que é o mês onde vocês tem que levar muito cuidado com a base de sentimentos de vocês. Tá? Porque vocês vão estar demais. Tá? É aquela coisa, tipo... Dá uma controlada. Outra coisa que eu falo pra vocês, né, Peixes? Pra esse mês de setembro. É pra vocês ouvirem bastante a intuição de vocês. Tá? De vocês expressarem, né, na base da comunicação melhor pra vocês serem compreendidos. E tomar cuidado, né, Peixes, com o que vocês falam. Como vocês falam. Porque, às vezes, nessa coisa de vocês quererem mostrar que vocês também sabem das coisas, de certa maneira vocês podem machucar. Tá? Então, fique esperto. Tá bom, meus amores? Então, meus amores, eu vou ficando por aqui. Tá? Espero que setembro seja um mês abençoado e iluminado pra gente, né? E a gente se vê hoje aqui... A gente se vê amanhã em como será o seu final de semana. Um beijo, fique com Deus e tchau, tchau.